Pessoal, estou aqui em frente ao Torre Santorini, empreendimento em construção que entrega em dezembro de 2022. O empreendimento fica localizado na rua Frederico Balan, bem próximo à Avenida Inglaterra. Avenida Inglaterra ao fundo. Lá na frente, Avenida Inglaterra. Aqui embaixo é a rua Bélgica. E agora vamos lá dentro conhecer o decorado dele. Aqui nós temos a maquete. Empreendimento, 27 andares, 6 apartamentos por andar. Área de lazer completa, com piscina adulto, infantil, quadra poliesportiva, garagem coberta. Tem espaço gourmet ali no primeiro andar, academia. Empreendimento bem completo. Agora vamos conhecer o decorado dele. São plantas de 66 metros, privativo. 3 quartos, sendo uma suíte. Então entrando aqui, nós temos a cozinha. Uma passagem para a sacada com churrasqueira. Aqui, sala de jantar e sala de TV. Então, sacada com churrasqueira. Alguns apartamentos com essa vista para o lago. Área de serviço com ventilação natural. Os apartamentos vêm com infraestrutura para ar-condicionado na sala e na suíte. São três quartos. Aqui o primeiro quarto. Quarto bem espaçoso. O banheiro social. O segundo quarto. E a suíte. Suíte também com infraestrutura para ar. Armários bastante espaçosos. Ainda tem espaço para armário aqui no corredor. E até mesmo assim. Enfim. Ok! Música Minha visita. O que você achou desse empreendimento? Gostou? Me segue aí para ver mais vídeos como esse E eu vou deixar o valor e os detalhes na descrição Entre em contato comigo Não esqueçam de deixar o like também Essa parede também Esqueci de falar Mas essa parede é possível remover E fazer sala ampliada Tá?